Oi pessoal, tudo bem? Estou aqui estudando produção de texto, bom, eu já sei que a prática leva a perfeição e você também deve saber disso, não é mesmo? Mas para fazer uma boa produção de texto é preciso obedecer algumas técnicas, por exemplo, você sabe a diferença entre coesão e coerência? Eu vou falar aqui uma frase e você presta atenção para saber o que tem nela que não combina, lá vai! Todo mundo destrói a natureza, menos todo mundo. Conseguiu detectar algo? Essa frase que eu acabei de ler é um claro exemplo da falta de coerência na hora de construir a frase. Então vamos entender o conceito de coerência, olha só! Nada mais é do que a associação e correlação das ideias na hora da construção dos períodos e na passagem de um parágrafo para outro. Os elementos de ligação são indispensáveis para entrosar orações, períodos e parágrafos. E para construir um bom texto devemos pensar em alguns elementos que facilitem o entendimento do leitor e claro, seguindo uma linha de pensamento que faça sentido e passe o entendimento de quem está lendo. Preste atenção agora nesses bizus que eu vou passar para você ter o texto perfeito. Primeiro passo, você tem que pensar na ideia primária e depois na ideia secundária. Segundo passo, procure sempre escrever de forma clara, simples, objetiva e claro, sempre de forma coerente. Terceiro tópico, ter o raciocínio e o pensamento lógico. E esse último é bem importante, anota aí! Bom, agora que já entendemos sobre coerência na produção de texto, não podemos esquecer que na hora de ler um texto, ele deve ser entendido da forma correta e para isso precisa que exista uma coesão. Vamos saber agora o que é coesão, vamos lá? A coesão é fundamental para o texto ser harmonioso e transmitir a mensagem com clareza e faça sentido para quem lê. Existem cinco tipos de coesão textual, vamos entender cada uma delas. Coesão referencial é a mais usada porque ela evita o uso de diversas repetições no mesmo texto. Sabe como? Colocando um termo para fazer referência a outro, utilizando uma palavra que substitui outra com a mesma relação semântica. Já a coesão lexical é quando um termo é substituído por outro dentro do texto. Dessa forma, são usadas palavras ou expressões análogas, ou seja, equivalente na substituição de termos já utilizados, também para identificar e nomear elementos textuais que já foram citados. Já a coesão por elipse ocorre quando faltam algumas palavras sem que o entendimento das ideias da oração seja comprometido. A ausência dos termos acontece quando a substituição por uma vírgula, que pode ser utilizada no lugar de um pronome, verbos, nomes e até frases inteiras. Agora, a coesão por substituição acontece à medida em que substantivos, verbos, períodos ou trechos de textos são constituídos ou conectivos ou expressões ao que já foi dito. Anota aí! E por último, a coesão sequencial, que faz o uso de conjunções, conectivos e expressões que sequenciam os assuntos, dando uma continuidade em relação ao que já foi dito. Preste atenção agora, porque eu vou passar algumas dicas importantes para você ter um texto harmônico. Primeira dica, hein? Coloque as palavras em ordem corretamente em cada período. Segunda dica, as flexões nominais devem ser utilizadas corretamente, assim como as flexões de gênero e número. E a terceira dica, você deve utilizar corretamente as preposições e conjunções. Agora essa dica é para ficar na cabeça, hein? Preste atenção, o texto com coesão, ele tem que ter uma lógica de forma que seus elementos sejam completos e de uma forma harmoniosa. Pegou a dica? Então, depois dessa aula, eu vou continuar aqui produzindo os meus textos para melhorar ainda mais e você também. Então vamos aos estudos? Tchau. Tchau. Tchau.